Oi gente, voltei! Hoje eu voltei aqui com um vídeo bem diferente. Hoje é uma tag, mas é uma tag feita pela minha amiga Camila. É ela que criou, é ela que fez essa brincadeira. É uma tag, mas é uma brincadeira, né? O nome da tag é tag do caderninho surpresa. Pelo que eu entendi, é assim, ela me mandou aqui, né? Tá fechadinho, do jeitinho que ela mandou, não abri nada ainda, tá até com uma fita, ó. Uma fita aqui, bem lacradinho. Ela me mandou aqui um caderninho. E dentro desse caderninho aqui, tem perguntas sobre ela. E daí se a pessoa acertar, tudo bem. Aí se ela errar, ela vai ter que pegar um mico, que também tá escrito aqui no caderninho aqui dentro. Eu não sei como é que é o caderninho ainda, ela só nos falou assim, né? Ela nos convidou. Convidou eu e a Morgana também, né? Mas acho que é prima dela, não lembro agora muito bem. Mas depois eu vou perguntar pra ela e vou pedir os links e vou deixar aqui na descrição do vídeo os links pra vocês. E o link do canal dela também tá aqui. Estará aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Então vamos começar, né? Eu tô com medo, é que eu tô atrapalhando já. Ó, eu vou abrir por esse lado daqui que tá sem a fita. Ai, que bonitinho! Deixa eu ver aqui como que ela mandou. Olha que lindo! Que bonitinho! Aí ela botou assim, Oi, que é o lindão, prazer brincar com você. Hehe, vamos começar? Observação, não pode ver as respostas, hein? Que bonitinha a letra dela também. Tem enfeitadinho ainda. Ó, lá vem a pergunta. Pergunta número 1. Você acha que eu já fui... Número 1. Ai! Pergunta número 1. Você acha que eu... Número 1. Já fui mordida por um gato? Número 2. Já fui picada por uma abelha? Número 3. Nenhum dos dois acima. Nunca fui mordida nem picada por nenhum bichinho. Ah, é... Tipo, tem... Então, pergunta número 1 e são 3 alternativas. Eu tenho que ver qual alternativa que é. Ai, meu Deus do céu. E agora? Hoje eu fui picada por uma abelha. Mordida por um gato também. Mas no meu caso, meio complicado. Porque eu não dava boi em bichinhos. Então, o gato é que mais me mordia, né? Ai, que difícil isso. Tô com medo de... Deixa eu pensar. Pera aí. Ai, bateu na minha mão aqui. Eu não vou cortar essas partes, porque... Pra ver que eu não tô roubando nem nada, né? Porque se eu cortar, eu acho assim... Ah, ela foi lá, olhou e vai responder. Então, deixa eu pensar aqui. Pera aí. Ih, meu Deus. É difícil essa pergunta, hein? Eu acho que... Meu Deus. Acho que ela falou. Não me lembra, Gorin. Será que ela falou sobre isso? Gente, eu sou uma pessoa que eu esqueço muito fácil das coisas. Muito, 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 muito. Eu esqueço muito. Então, eu vou... Deixa eu botar. Acho que é a número 1. Acho que ela já foi mordida por um gato. Vamos ver a resposta. Aqui, ó. Aí, tá assim, ó. Mila, desculpa, você não pode mostrar. Mas eu vou mostrar, tá? Pra as pessoas entenderem como que é. Aí, aqui tinha a pergunta, né? E aqui, desse lado aqui, tem a resposta. E a resposta é... Acho que tá aqui embaixo desse lapisinho fofinho aqui. Será que acertou? Você não pode puxar um papelzinho de mico. Ah, legal. Muito legal. Ó, vamos ver. Ai, meu Deus. Qual que é a alternativa que eu escolhi? É o número 1, né? É. Ai, número 2. Ela foi picada por uma abelha. Ai, meu Deus do céu. Tô toda comendo. O que que vai sair aqui, esse mico? Ai, Camila, Camila. Vamos ver, ó. Tirei o mico aqui, tá? Só coladinho ali. Ai, meu Deus. Tô com medo. Finja que a vassoura é o seu par e dança com ela uma música romântica. Quero ver, hein? Ai, meu Deus do céu. Que vergonha. Gente, eu vou deixar rodando aqui. Depois eu só deixo no rapidinho. Vou lá buscar minha vassoura, tá? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Gente, eu vou deixar de ver com ela. Eu vou deixar de ver com ela. Tchau. Pronto, né? Ai, meu Deus, fiquei até com vergonha, fiquei vermelha, olha aí, ó, viu? O que a gente não faz, né? Ai, 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 tá bom. Ui, deixei cair tudo aqui. Pronto, vamos para o número 2, então. Acho que se eu não lia, são 5 perguntas que ela fez, né? Aí, pergunta número 2. Bonitinho, ó, cheio de coisinha, tá bonitinho. Eu trocaria um bolo de banana por um prato de feijoada fácil, sim ou não? Um bolo de banana por um prato de feijoada, nossa. Acho que não. Eu não, porque eu não gosto de feijoada, mas feijão preto, o feijoada não vai ser muita coisa de... Ah, não é não pra mim, tá? Acho que não trocaria, eu preferiria o bolo de banana. Olha a resposta fechadinha. E a resposta é, será que errou ou acertou? Se errou, vamos tirar um papelzinho de mico. Sim, ela trocaria. Ah, não acreditei de novo. Será que eu vou pagar todos os micos? Meu Deus do céu. Ah, eu vou ter que pagar todos os micos desse jeito. Gente, acho que ela nunca falou sobre isso, eu nunca anotei. Não sei. Gente, se eu tô vendo o vídeo também, eu já esqueci, porque eu assisto os vídeos dela, mas eu esqueço tudo, facinho. Faça bigodinhos no seu... no seu... rostinho. Vai ficar lindinho. Bigodinhos ou então um bigodinho, um só? Pode ser? Será um só? Deixa eu colocar aqui de volta o papelzinho que tá bonitinho. Ai, meu Deus, bigodinho. Vou ter que pegar uma cor de maquiagem, né? É, peraí. Eu sei lá, porque eu não estou vendo a cara como um carro. Eu sei lá, mas eu estou vendo. Ai, eu tô linda. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Camila, eu vou sair. Ai, meu Deus, o que será? Qual que eu... Ah, eu tô até com medo. Gente, tô morrendo de medo. Olha o meu bigodinho, ficou bonito? Tô linda agora. Nossa, o vizinho me ver lá fora vai achar que eu tô louca, né? Ainda bem que eu moro aqui no segundo andar e não dá pra ver quase nada. Vamos para a pergunta número 3. Quando eu fiz 15 anos, eu pedi de aniversário uma festa de debutante, uma viagem à Disney que não aconteceu. Gente, não lembro disso. Eu acho que foi o número 2. Uma viagem à Disney que não aconteceu. Não lembro de... Não lembro se eu ouvi ela falando sobre isso. Vamos ver. Tcharam! A pergunta tá aqui. Ai, meu Deus. Acertou? Parabéns. Mas se errou, vamos tirar um papelzinho de mico. Uma viagem à Disney que não aconteceu. Uhul! Que legal! Ah, acertei! Ah, finalmente, hein? Tá louco. Vou ver qualquer um mico. Será que pode ver qualquer um mico? Vou ver porque eu sou curiosa. Contaçar não podia, mas é que eu sou muito curiosa. Vamos ver o que eu tinha que fazer. Ah, ainda bem que eu acertei. Conta a música da Xuxa com coreografia. Tem que caprichar, hein? Nossa, que mico malvado. Nossa, nem sei que música que eu ia cantar. Acho que eu ia cantar do... Do... Esqueci o nome da música agora. Vamos pra próxima, pra não ficar comprido também o vídeo. Ai, pergunta número 4. Aqui, ó. Quando eu era pequena, eu fazia aula de flauta, mas sempre me identifiquei mais com o piano. Sim ou não? Gente, que pergunta mais difícil, Camila! Ai, meu Deus. Vamos ver. Aqui, olha que coisa mais bonitinha. No efeito, tá tudo bonitinho. Acho que tá relampiando, gente. Se vocês verem uns clarões aqui, que eu tô bem diferente pra janela. Janela bem aberta e vai chover. O tempo tá horrível. Tá dando umas clareadas, assim, que é uns relâmpagos, raios. Tá bom, vamos voltar. Tô com medo. Tô enrolando aqui. Então, eu acho que ela se identificava mais com o piano. Eu, pelo menos, sempre me identifiquei com o piano. Então, eu vou como se fosse por mim, que ela é parecida comigo, o jeito dela, assim. Então, vamos ver. Será? Ai, meu Deus. Será que acertou? Vamos ver. Será que vai ter que tirar um papelzinho de mico? KKKK. Vamos abrir. Sim! Então, eu acertei. Então, deixa eu ver o meu papel. Sim! Então, eu acertei. Uhul! Mais uma que eu acertei. Errei duas. Acertei duas. 2A2. 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 Tá bom. Qual que era o mico? Vamos ver qual que era o mico. Que eu ia ter que pagar. Caiu o papel aqui. Envelope. Tô linda! Ui! Grudou. Com farinha na boca falha a frase Fernandinho frou a fila... Ainda bem que passei dessa! Uh! Pergunta número 5. Ó. Bem bonitinha, enfeitadinha, com a magracinha. Cara dela. Adora enfeitar. Adora botar coisinhas assim nas mensagens também. Adesivinho não. Emoticonzinhos. Emoticon. Emoticon. Vocês entenderam. Pergunta número 5. A última pergunta. Eu sempre tive um sonho de ser... Meu Deus, agora. Número 1. Professora. Número 2. Secretária. Ou número 3. Veterinária. O meu sonho sempre foi ser veterinária. Agora eu não sei. Gente, não sei. Que difícil. Professora, secretária, veterinária. Ai, gente. Fazia isso. Acho que era número 1. Professora, será? Qual é número 3? Veterinária. Agora não dá dúvida. Hum. Tic-tac, 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 tic-tac. Ai, meu Deus. Ah, vou chorar. Acho que era professora. Se não for... Pagar. E a resposta é... Trararam. Aí embaixo tá assim. Hum. Será que acertou? Cacacá. Se errou, já sabe, né? Cacacá. Aí tem aqui um micão. Acho que é o último, hein? Vamos ver. Três veterinárias. Era o mesmo sonho que o meu. Eu errei. Vamos pro último micão. Ai, que maravilha. É o último de ver. Depois eu vou ler pra vocês o que eu escrevi. Deixa eu apagar no último mico. Vai até a janela e grite bem alto. Oh, haio gozaimasu. Deus, que vergonha. Já tô na janela. Aqui com o bigode. Ó, já tô na janela, hein? Ai, meu Deus. É aquela casa linda pra mim. Ó, já tô na janela, hein? Deixa eu abrir... Ai, que a minha janela é meio esquisita. Abre aqui. Tem que girar o... O maçanado. Ai, gente. Que vergonha. Será que pode ser em outra janela? É que eu já tô aqui. Tem que ser bem alto? Então tá. Oh, haio gozaimasu. Pronto. Acabou. Acabou, né? Olha o meu vermelhão. Ai, gente. Quando eu... Eu fico vergonha. Eu fico toda vermelha. Ai, que vergonha. Tá, Camila. Eu não posso gritar muito alto também. Porque a minha filha tá dormindo. Camila, a Lana tá dormindo. A Lana, a Camila... Ops. Eu me rolai toda. Camila, a Lana está dormindo. Eu não posso gritar muito alto. Mas eu gritei, tá bom? Que vergonha. Gente, eu juro pra vocês. Se não tivesse tanta casa assim, aí eu gritaria mais alto. Ai, mas eu tô morrendo de vergonha. Camila, eu tô... Ai, a primeira vez que alguém faz eu ficar vermelha vendo vídeo. Gente, olha só. Acho que é a primeira vez, né? Não sei. Não me lembro. Mas o cabelo, minha juba tá horrível hoje. Mas eu tô linda já com esse bigode na cara aqui, tá? Nem importa a juba. Vocês nem estão olhando mais o meu cabelo. Vocês estão olhando o meu bigode mesmo. Ai, Camila, eu vou te matar, Camila. Ai, não, eu tô brincando. Eu adorei a brincadeira de verdade. Eu adorei participar da brincadeira dela. Deixa eu ajeitar esse canto. Pera aí. Aqui no finalzinho, depois tem mais uma mensagem, né? Chegamos ao fim. Será que você acertou bastante? Errei três, né? Acertei duas. Ah, não foi muito. Ah, que pena. Eu queria ter acertado todos, mas tudo bem. Chegamos ao fim. Será que você acertou... Ela deixou um recado, né? Por último. Será que você acertou bastante? Agora posso falar. Para cada pergunta certa, você ganhará um bombom de morango feito por mim. Ah, eu queria ter... Ah, agora eu queria ter respondido tudo certo, né? Para ganhar cinco bombons de morango. Eu ganhei só dois. Viu? Isso que dá não ser uma boa amiga, gente. Fica de castigo. Eu só vou ganhar dois bombons. Não vou ganhar cinco. Vou ganhar só dois, só. Viu? Bem feito, Raquel. Viu? Bem feito. Presta mais atenção nas suas amigas. Tô brincando. Muito obrigada por ter brincado comigo. Muito obrigada, Camila, por ter me convidado, por ter mandado seu caderninho de surpresa. Eu adorei essa brincadeira. Achei muito genial. Gostei muito. E eu também vou fazer com alguém. Vamos se preparando aí. Quem tem canal, quem me conhece, quem eu conheço. E prepare aí que um caderninho pode chegar na sua casa, hein? Cuidado, cuidado, hein? Deixa eu bolar meus planos aqui, ó. Beijos carinhosos em você, na princesinha Alana. Mila, vida no Japão. Vida no Japão é o nome do canal dela. Eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu disse pra vocês, tá? Passem lá e se inscrevam. Ela é uma pessoa super doce, super carinhosa. Eu adoro ela de verdade. É uma super amiga também. E eu espero que vocês tenham gostado dessa tag brincadeira da Camila, né? E quem quiser, pode fazer com os amigos aí, que tem vídeo, tem canal. Qualquer pessoa, até se vocês quiserem ficar com seus amigos aí também, né? Não importa. Põe um vídeo no Face lá, mas me marquem que eu quero ver também, tá? Podem responder. Daí é só vocês fazerem esse tipo de caderninho que eu mostrei pra vocês, né? Assim, vou mostrar de novo, né? A pergunta aqui no começo. Opa, não é aqui não. Aqui. A pergunta com alternativas, né? Qualquer pergunta que vocês quiserem. Pode ser quantas perguntas vocês quiserem também. Só que é bom não ter muitas, porque daí o legal é a pessoa não cortar o vídeo, fazendo as coisas assim, pra não dizer depois que a pessoa, sei lá, trapaceou, né? Porque daí eu posso cortar o vídeo, dar uma olhadinha lá na resposta rapidinha e responder, né? Ah, podia ser, né? Mas não é assim, não. Então daí eu não cortei o vídeo nem um pouquinho nessas partes, né? Na parte até a hora que eu abri, até a hora que eu respondi tudo por causa disso, né? Pra ver que foi jogo limpo mesmo. Então o legal é assim, é não fazer muita pergunta pra dar tempo de fazer tudo num vídeo só, assim, sem cortar muito, tá? Mas o que eu vou cortar é o comecinho antes de abril, e depois que eu já respondi tudo, né? Eu acho, porque senão vai ficar muito comprido mesmo. Então daí depois vocês fazem a pergunta, escrevem aqui com alternativa, daí aqui põe a resposta, e aqui o papelzinho do mico colado embaixo, que é atrás da resposta. Esse aqui é aquele de colar, assim, pra marcar uma frase, ou como que fala, pra escrever em cima também, tipo post-it, sabe? Esse aqui, só que aqui no Japão tem uns bem fofinhos. Então é assim. E daí depois se vocês quiserem fazer, tipo, algum mimo pro seu amigo que respondeu as perguntas certas, que nem a Camila, no caso, ela vai fazer bombom, esse número de perguntas que eu acertei, ela vai fazer os bombonzinhos pra mim. Então vão ser dois, né? Olha que fofo esse caderno do mico e da mico. Mas então eu espero que vocês tenham gostado. Camila, muito obrigada pela sua incrível e genial ideia de criar essa brincadeira, que eu amei, mas ao mesmo tempo não muito. Tô brincando, eu amei de verdade. Pra mim não tem problema, tipo, essas coisas, esses micos, assim, eu gosto muito de brincar, eu gosto muito desse tipo de brincadeira, de desafio, assim, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Camila, um grande beijo pra ti, pra todos os piolinhos aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau! Adoro vocês. Tchau! Com bigodinho!